E aí, dia 31 de outubro tem um Halloween, tá ligado que o bagulho é como? Macabro, vamos que vamos hein, é só putaria, na agressão caralho Oi, oi, ó, quando chega o Halloween, quando chega o Halloween As piranhas se fantasia, só pra vir sentar pra mim Vem, vem, diabinha, vem, vem, diabinha Hoje o Bali tá pocando, eu vou comer tua bucetinha Vem, vem, diabinha, vem, vem, diabinha Hoje o Bali tá pocando, eu vou comer tua bucetinha Vem, 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 bruxinha, vem, 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 bruxinha Hoje o Bali tá pocando, eu vou comer tua bucetinha Quando chega o Halloween, quando chega o Halloween As piranhas se fantasia, só pra vir sentar pra mim Tutu, 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 oh, oh